Diretamente DJ Gouveia E aí Tio J, e aí Tio J, tá ligado? Ela brotou na minha favela querendo se envolver Eu fumando várias velas segurando a PT Pode mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como, chamaram ela de gata do crime Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da Glock e sarra na ponta do fuzil Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da Glock e sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da minha Glock e sarra na ponta do fuzil Sarra no pentão, sarra no pentão, sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Puta que pariu, puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da Glock e sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da minha Glock e sarra na ponta do fuzil Sarra na botada minha croc, sarra na botada fuzil Sarra do pentão, sarra do pentão, sarra do pentão Fica de quarto com a mão no chão Sarra do pentão, sarra do pentão Fica de quarto com a mão no chão Fica de quarto com a mão no chão Fica de quarto com a mão no chão